Salve meus filhos do canal OJRP mais vídeo pra vocês e o vídeo de hoje tá sensacional porque é o seguinte O Delega acabou mostrando essa semana aí meus amigos, os veículos do exército Isso mesmo, é algo que muita gente, inclusive eu, tinha muita curiosidade em saber né Tanques aí que são dos exércitos, até aviões, né, helicópteros e até mesmo moto É isso mesmo que vocês escutaram, tem até moto E é o que a gente vai conferir então no vídeo de hoje Onde o Delega, né, pra quem não sabe o Delega também, rapaziada, ele é ADM aí Do Complex, né, então poxa véi, fez um conteúdo muito brabo e foi tá aí mostrando os veículos aí Pra seus seguidores, pra galera que acompanha realmente aí e o Complex, beleza? Então antes de mais nada eu quero pedir a vocês um favor pra tá se inscrevendo aqui no canal Tá deixando também o likezão no vídeo aí, tá compartilhando com seus amigos E pô véi, acompanha a live lá do Delega porque realmente tá algo aí sensacional Beleza? Vamos para a enrolação e vamos lá então conferir Ai meu Deus do céu Voltando aos comandos Vamos ver agora os carros que tem Vamos ver os carros que tem Eu preciso ligar pro Petros, né, pra ver isso, né E aí meu parceiro, tô aqui em live, tá? É live? Ah, suave, deixa eu te perguntar Quais carros aqui que eu pego pro Exército, que são do Exército? Quais que são pra alugar ou em serviço? Então, na época os que tinham, tinha o Mesa, o Mesa acho que 4 e o Insurgent 2 É em serviços, né? Sim, provavelmente deve estar Tenta pegar ou spawnar o Insurgent 2 pra testar pra avistar com pessoas do Exército Eu tô vendo o Mesa aqui, ó Qual que é isso que você falou? Qual o outro? Eu acho que deve ser o Mesa 4, Mesa 2, 3, tem vários Mesa Tem só um Mesa aqui, só Achou? Então pode pegar Só tem um? É o Mesa e vê ele e vê o Insurgent 2 Com I? Com I? É Insurgent 2 Insurgent 2, peraí Insurgent 2 Carai, cadê esse? Esse aí não tô achando não Esse aí não tem não Então o pessoal deve ter tirado, esse Mesa aí deve ser Mesa da Polícia Ele falou que tinha, ele falou que tinha Eu acho que eu tô no lugar errado, eu fui em serviços, é aluguel, né? Não, mas é em serviços, aluguel, é os carros contados, né? Não, ó, tem... É, é verdade, é verdade Porra, eu não tô sabendo ver, meu mano Tô bem burro Tô bem burro Então, se não tem o Insurgent em serviços é porque não tem Ó, você tá em que lugar? No RP, mais ou menos Eu tô no Paleto Ah, então tenta spawnar, não tem problema Spawna na garagem, entendeu? Como se estivesse puxando o carro na garagem, normal Tenta pegar o Insurgent 2 Manda um nome pra mim pra spawn, então, pode ser? Manda, vou mandar Valeu Acho que tem que adicionar ainda, gente Ó Eu vou tentar isso aqui primeiro, ó É, não, não tem É, não, não tem Você mudo Temos o primeiro Temos o primeiro Ah, temos o primeiro Tá baixinho o som, mano Tá bem, Robin? Como é que você tá, irmão? Do jogo, tá? Pronto Tá, temos o primeiro carro E o Deleg estava vendo pelo próprio jogo os veículos que tinha Até que mandaram um site pra ele que mostra todos os veículos que tem aí no GTRP Pra ele tá vendo os nomes e tá aí spawnando dentro do jogo Ah, vamos dar uma olhada nisso aqui Ah, gostei Olha aqui Já temos um nome Vamos ver se isso aqui funciona mesmo Não, não funcionou Valeu, seu trouxa Valeu, Michael Tamo junto, irmão Aqui, ó Esse aqui é top Onde é que tem? Não tem Esse aí tem, senhor indeciso? Cruzada Não tem Alguns não vão ser liberados na city O tanque é rino? Ah Tá Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Pulando, me perdoa Posso dar um tiro só, fu Fufu, amigão Na moral, irmão Um tiro só, velho Eu sei que eu não posso ficar abusando das minhas mecânicas Mas O governador pediu Posso atirar? Um tiro só Vou ver a metralhadora Não funciona Só enfeite Qual mais que tem? Insurgent 2 Insurgent 2 Insurgent 2 Uuuuh Uhuhuhuhu Mais um, família Mais um Como é que é o nome mesmo? É É Turing Caralho, família E sim Tá ficando legal, hein Ah, moleque Chupa a munda Agora eu sou militar Vamos lá Mas Que mais a gente tem? Que mais a gente tem? Já anota a besta Verdade, né? Deixa eu anotar em algum lugar Ai, Calica Achamos do exército Nossa, viada Quem foi que mandou o nome? Botou pra fuder O vovô também deu uma sugestão pra ele De um veículo muito bom Olha só, então Qual é esse veículo? Qual, vovô? Vovô, você podia vir fazer esse RP comigo, né, viado? Você podia dar uma mudada de horizonte, né, véi? Saia um pouquinho da zona de conforto E vim se fuder um pouco Carjet MG de coração, véi O velho só estraga o conteúdo dos outros, mano É do caralho, véi É do fio da puta, mano Tava aqui na humilde aqui Fazendo um testezinho aqui Humildemente, sozinho aqui Do meu bagulho Ele fica trolando o bagulho Aí cai o servidor Fulano vai me xingar Vai me ofender Aí a direção vai cair em cima de mim Vai me ofender também E eu ainda otário Chamando esse trouxa pro exército Na moral, véi Tem que ver isso aí Pra dar um ban nele Por que a polícia não toma ban? Tem algum outro tanque de guerra da hora? Valeu, seu trouxa É que eu tô aprendendo a manobrar Não é fácil Valeu, mano Obrigado pelo sub, Adilson Tamo junto Não, mas sem trolar, viado Tem que trolar A polícia vai cair aqui, mano Tem uma página de jogando série aí E vocês vão me fuder Cara, como é que é? Cara Opa Esse aqui é futurista Cara, eu precisava de alguém pra testar Tá ligado? Eu precisava de alguém Alguém pra testar o barato Segura Vou pedir pra puxar ele Qual que é o velho? Qual que é o velho? Qual que é o passaporte do velho? O que mais tem, gente? Hydra Eu quero voar Eu quero Eu quero voar Uuuuh Neném Opa Peraí Peraí Isso aqui que o abençoado falou, é? Tá Por enquanto Temos quatro, né? Esse tanque aqui eu achei muito futurista Muito meme esse aqui Achei muito meme Muito futurista Eu não curti não, tá ligado? Não sei o que vocês acharam O delega acabou também mostrando Alguns L e também aviões que tem Savage Ah, Savage Guardaram o trem de pouso Vambora Uhul Haha Segura Vem pro norte Vem zoar no norte agora Que você vai ver só o que você vai tomar Como é que atira isso aqui? Como é que atira? Eu aprendi a dirigir recentemente Tirei carteira recentemente, velho F Não é o F não N Bora dar um rasante Ele é pesado 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 Calma, segurou que eu tô controlando Segura Opa Controlei Beleza Opa Receba aí, ó Trouxa Vai, vem traficar aqui Ê, 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 ê Ê Frente Sobe, 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 sobe 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 Isso Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí 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 Preciso pousar Tá, vamos subir O Jeffs mandou três reais Puxa o Alphrak e o Buzzard e as motos também Tem moto? Caralho Esse aqui é daorinha Esse aqui é daorinha porque é pequenininho, tá ligado? Tá Ralf, track Valeu, seu trouxa Qual que é a moto? Qual que é a moto? Ralf Track Deleza Nossa, muito bom, mano Dizem que a opinião é que nem bunda Cada um tem a sua Você costuma dar a sua opinião? Cara, eu costumo Eu não gosto muito de dar a minha opinião não, mano Porque, tá ligado? Opinião é igual a bunda Gostei desse Gostei desse, legal Mano, eu vou precisar É... Anotar os nomes, tá ligado? Eu vou precisar anotar os nomes, mano E pra finalizar A T-Moto tem, meus amigos Olha só Alguém sabe alguma moto? Man X3 Caralho, não é que tem moto de exército mesmo Mas é bem ruim, velho Cara, ela é bem ruim, bem ruim Ela é horrível XRE300? Não tem Não tem Não tem Eu vou ter que fazer um espaço maior Valeu, meu mano E aí, como é que você tá, Xatuba? Então é isso, acabamos de ver o Delega mostrando os veículos do exército Que tem aí Então é isso, acabamos de ver o Delega mostrando os veículos do exército que tem aí no complexo Lembrando vocês, né? Lembrando vocês, é como ele mostrou Ele mostrou ali, rapaz O site onde mostra todos os veículos aí Do GTRP e tal, né? Os tanques e tal E alguns que não tem aí no complexo, beleza? Até porque se adicionar todos, pô, não dá A cidade realmente vai ficar muito, mas muito pesada mesmo Mas tem bastante veículos Lembrando, tem mais veículos ainda Porém, ele mostrou alguns aí Que realmente tem, né? Do exército aí no complexo Curti demais E, velho, tem até moto aí, né? Do exército, cê é louco Aquele tankzão lá que eu achei massa, tá ligado, rapaziada? Beleza, que é um pouco futurista e tal Igual o Delega falou Acho que não combina muito Mas eu achei ele muito legal, tá ligado? Aquele penúltimo lá Foi o último, né? Que ele testou, né? E é isso, né, rapaziada? Então, ele mostrou aí, né? Tem os tanques Tem os L Tem também os aviões Tem alguns aviões aí que ele acabou não podendo testar Porque o avião, querendo não Ele é muito pesado, tá ligado? Então, tem muita gente jogando no servidor Então, às vezes, você pega um Algum veículo muito pesado Acaba atrapalhando as pessoas Tá jogando Até mesmo deslogando e tal, entendeu? Mas tem outros aviões ali que Velho, cê é louco Ó, olha o tamanho das bitelas, filho Cê é louco, fê É grande demais, tá ligado? Então, ele testou realmente ali Alguns que dava de boa pra ele estar testando ali E outros que não podiam testar aí Até mesmo por esse motivo Até mesmo pra dar um tiro ali, né? Ele falou e tal, né? Falou que tá dando só um tirozinho Só mesmo pra testar Porque realmente é o que pesa muito aí No servidor, né? Todos vão bacana e o Delega, né, velho? O Delega junto com o Complex Que deu autorização, é claro, né? O Delega está aí mostrando os veículos, né? Tá testando, tá aí usando aí o comando de ADMI Pra tá vendo alguns veículos Que tem dentro do Complex E mostrar ao público, né? Que é algo que muita gente Como eu falei no começo do vídeo Tem curiosidade em saber Eu mesmo tinha muita curiosidade em saber, né? E lembrando Eu acredito que vai ter muitos veículos Que serão adicionados, né? Tanto que o Delega adicionou os nomes ali de alguns Pra tá até mesmo ali Levando pra administração Ou tá até mesmo colocando ali junto aí Do exército deles, né? Então tem ainda muitos veículos Que virão aí, rapaziada, beleza? Tendo adicionados aí no Complex, né? Então vamos aguardar e tal E é isso Até mesmo mais modos, né? Que ele mostrou só uma moto ali Deve ter mais opções aí de modos E seria algo bacana, né? Até porque aquela moto ali Beleza Bacaninha, mas Não é essas coisas Tudo, né? E eu quero saber a opinião de vocês Quero saber de vocês E o que vocês acharam dos veículos aí No Complex Comenta aí embaixo Deixa o like no vídeo também Compartilha com seus amigos Lorde RP Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Fui Ó, velho Não esquece, pô Saiu... Vai, deixa o like, pô Vendo que muita gente Não deixa o like Não se inscreve no canal Se inscreve aí Não custa nada, pô Na moral É de graça E ajuda demais aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho